Voltamos a falar a respeito do curso bacharelado em agronomia aqui no município de Sapezal. E as inscrições estão sendo feitas ou não? É isso que nós viemos buscar aqui no UAB, sobre esse procedimento. Valdeires, e aí, como é que está a situação? Olha, como nós iniciamos no dia 26 de setembro, a gente está intensificando a parte de divulgação agora, e está tendo uma grande procura, a gente está com uma média de quase 200 inscritos, mas como é um vestibular, pode ter até 500, todo mundo concorre de maneira igual. Está tendo uma grande procura, a gente gostaria que a população de Sapezal aproveitasse, porque 35% das vagas, mais de 70% das vagas são destinadas a Sapezal. Então, quem tiver interesse no curso do bacharelado em agronomia, pode procurar o Polo, que a gente dá uma ajuda para poder fazer essa inscrição, pode vir aqui no Polo Sapezal, que a gente dá esse suporte. É um curso que tem uma demanda muito carente na nossa região, aqui na região centro-oeste, tem a empregabilidade certa, e a nossa população de Sapezal tem que aproveitar esse investimento que o Poder Público está fazendo, de trazer esse curso para cá, e frisando que o curso é presencial. A princípio, esse curso vai iniciar aqui, aqui no Polo Sapezal, todos os dias, às 19h às 23h. As aulas-campos vão acontecer aqui nos nossos parceiros, aqui das fazendas, e também no Instituto Federal de Educação de Campo, Campo Novo do Paricis. Os laboratórios de química, física, esses laboratórios que o curso exige, vão ser feitas lá as aulas práticas. O Poder Público Municipal vai disponibilizar ônibus, vai levar até o campus, vai acontecer nos sábados, nem todos os sábados, mas, quando necessário, vai ser levado para lá. Então, eu acredito que, se você ainda não fez, as inscrições vão até o dia 27 de outubro, aproveite essa oportunidade, gratuito, universidade boa, de nome renomado, tem que aproveitar. Bom, lembrando a todas as pessoas, são 45 vagas. São 45 vagas. Então, assim, a gente vai, tentamos conseguir o máximo de vagas possíveis para oferecer aqui no nosso município. Só falta agora vocês quererem fazer o curso, e a responsabilidade de iniciar e terminar. Isso é importante, porque é um investimento grande que o município está fazendo em educação superior, e a gente precisa aproveitar e valorizar. Então, é importante que as pessoas façam suas inscrições e venham fazer parte desse curso. Isso. A agronomia, ela abre um campo bastante vasto. Não é só ir ao campo. Você pode trabalhar na área de vendas, você pode trabalhar na área de assessoria. Então, é bom para concursos. Os concursos públicos também têm vagas para essa área da agronomia. Então, assim, aproveite. Ela é um campo, abre horizontes. Então, aproveite essa oportunidade. Venha fazer inscrição aqui com a gente, ou pelo próprio site. É só entrar no seletivo.ifmt.edu.br e procurar o edital de Sapezal. Quem tiver dúvidas, venha ao polo ou nos procure no 9686 4762, que a gente dá informações. Então, é importante, vai até o dia 27. Não pode perder. Até o dia 27 de outubro e não vai ser prorrogado, porque nós já temos até a data do vestibular, que está para 15 de dezembro. Lembrando que é presencial também, não é? Lembrando que é um curso presencial. E aí vai acontecer a princípio aqui no polo Sapezal, que a gente atende nas duas modalidades presenciais e à distância. E logo vai ter outra estrutura para acontecer. Nós estamos aguardando finalizar um prédio e buscar novas parcerias. Mais cursos por aí estão sendo previstos. E aí E aí E aí Obrigado.